Salve, salve galera, Barão Pés na área, trazendo mais um vídeo aí de combinações do Pés Mobile 2019. E no vídeo de hoje aí galera, a pedido aí do Matheus Teixeira aí, trago para vocês aí 100% o Messi japonês aí galera, o Takifusa Kubo, ou só Kubo para a galera aí, para ficar mais fácil aí, beleza? Kubo aí recentemente aí, contratado pelo Real Madrid aí, vai entregar no momento aí o Real Madrid B, beleza? Mas é uma joia japonesa aí, vamos ver aí se destaca no futebol mundial, beleza? Sem mais delongas aí, simbora para a combinação. Trago para vocês aí três combinações, beleza? A primeira é muito simples aí, só dois olheiros, vocês precisam ter curva para fora, 5, 4, 3, 2 ou 1 estrela, curva para fora. E a equipe dele, o FC Tóquio, 5, 4, 3, 2 ou 1 estrela, beleza? Tá aí, cubo aí 100%, beleza? Segundo aí, formação, passe rasteiro, 5, 4 ou 3 estrelas. Passe rasteiro, o quê? O clube dele, o FC Tóquio, e meio de campo aí, 3, 2 ou 1 estrela, beleza? Tá aí o cubo. E caso vocês não tenham aqui o passe rasteiro, Pé esquerdo aí, melhor com o pé esquerdo aí também, se vocês conseguem obter certinho aí o cubo, beleza? E para finalizar aí, terceira e última combinação aí do cubo, olheiro, armador criativo, 5, 4 ou 3 estrela, armador criativo. Passe rasteiro, 5, 4, 3, 2 ou 1 estrela. E o clube dele aí, o FC Tóquio. Resumindo nesses olheiros aqui, se resume tudo ao clube dele aí, beleza galera? O FC Tóquio. Tá aí o cubo aí, com 73, 17 anos, vem no overall aí de 60, e aqui os melhores overais aí do cubo. Jogador japonês aí, vem se destacando na seleção japonesa aqui na Copa América do Brasil, beleza? E o estilo de jogo dele aí é o armador criativo. Galera, até aí para vocês então aí, 100% cubo aí, o mestre japonês aí. Galera que gostou, deixa aquele like aí, se inscreva, faça aquele meu Matheus aí, deixa nos comentários dos jogadores que vocês querem que eu trago aí. Estarei trazendo para vocês aí 100%, beleza? Assim que eu tiver uma nova combinação do cubo aí, sem o clube dele aí, estarei trazendo para a galera aí, beleza? Até o próximo vídeo, Aquele abraço e fui!